Hoje vim trazer várias novidades da nossa querida fofoqueira, a Gossip Girl. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos daqui e deixar o seu like. A Ariel criou um grande veículo. E não é só isso, poderemos andar com ele com o nosso pet. Além disso, ele tem uma super propulsão. Pessoal, olhem só como o visual dele é diferente, parece um transforme. E também teremos uma armadura de raposa. A Gossip Girl falou que a armadura possui o poder de pulos triplos e a aterrissagem instantânea. Quem ama competir na Crazy Run com certeza vai gostar. As novidades não acabaram. A temporada de férias pet chegou. E nós teremos novos pets no jogo. Olhem a calopsita que virá. É igualzinha que eu tenho em casa. Ao lado dela teremos um cachorrinho, que parece um dálmata. Que fofo. Também teremos mais pets na imagem, como o Panda. Além disso, há dois avatares na imagem usando novos outfits. E um portal também se abriu na nossa ilha. Nele, teremos uma cidade dos pets. Isso mesmo, você não ouviu errado. Uma cidade dos pets. Teremos um parkour e um espaço para passearmos com os nossos pets. Pelo que eu vi na imagem, dando zoom, parece que teremos vários prédios espalhados nessa cidade. Agora eu tenho várias perguntas. Será que poderemos entrar nesses prédios? Será que chegará um novo estilo de casa assim, parecido? Imagina se a gente pudesse comprar ou alugar um prédio ou até mesmo um andar só pra gente. Agora, também teremos uma moto para levar o nosso companheiro, o nosso pet. Olha como o designer dela é bonito. Assim, o nosso pet não precisa mais ficar correndo atrás da gente quando nós pegamos um veículo. Ele poderá nos acompanhar do nosso ladinho. Que incrível isso, pessoal! Essa atualização está cheia de novidades nunca vistas no nosso universo PKXD. Quando tiver mais novidades, eu venho correndo aqui contar pra vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!